Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje. Eu louco, moleque. O moleque já deu uma barretada ali daquelas, hein? Uma barretada daquelas e já descemos o ar aqui. Tô aqui com mais um vídeo do canal. Oita porra! Eita, eita, que pinada! Opa! Não pina duas, mas não pina três não, moleque. Tô com doze de HP. Já pegamos o dois aqui pra descomenzar aqui, tá ligado? Vamos lá, vamos que vamos! Bora time, bora time! Ah, ninguém vai meter a cara não. Caraca, moleque, que troca a ação. BRN zera! Ainda consegui matar um, hein? Vamos ver aqui, vamos ver aqui esse nego roxo aqui. Vai, mete a cara aí, alguém? Eu não gosto de jogar esse mapa, cara, porque eu não sei me posicionar nesse mapa. Eu não sei me posicionar em nenhum, né? Mas nesse... Eita, que susto! Calma, 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 calma garoto! Ô meu filho, vai pra granada não! Deu ruim, grade. O cara aí na grade ali, ó. Sumiu? Moleque, vai subir aqui, ó. Eu vi no costa aqui, ó a impressão minha. Ah, moleque tava dentro das minhas costas. Eu vi no costa aqui, ó. GG fechou. GG fechou, bora roubar. Toma! Deixa a cara aí, vai. Toma! Cadê tu time? Cadê tu giro? Ah, moleque! Esse cachéu tá muito bom, moleque! Eu e ele 4 barra 0. E eu tô perdidinho aqui, cara. Sei lá, tô... Tô brisado, velho. Na moral, não tô entendendo, não. Ó o louco, meu! Ai, caralho! O moleque já tá de 14 aqui, filho. Matei o cara... Nem vi o cara primeiro. Vamos pra tela desse cachéu, que eu tô gostando da... 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 Aí, moleque, a marcação certinha, hein? O cachéu aí é dos meus, hein? Cadê o... Ó, o time tá... O time tá como, moleque? O time tá como, moleque? Menos 60. Todo mundo já ouviu, chapinha. Boa! Crona! 3x0 pra gente! Salve... Salve esse... Salve esse replay pra ver esse mito. WTF, velho? Mandar pro Jamie Foxx. Beleza! Valeu! Ele... Foi bem ele que tomou aquela bala e eu passei pulando ali. Aí, moleque, se fosse a granada, filho. Se fosse a... Eita! E foi. Ah, morreu, bebê. Morreu. O cara vai ficar brisado, legal. Tubo, tubo. Eita! Porra! Eu desci e nem vi, cara. Desci e nem vi. Mô, que legal agora. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. É teu. Um B. Um B, um B, um B. Pois o time tá... Não sei onde, filho. Quadrado, quadrado, quadrado. Ai, valeu, 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 valeu. Ele agachou. Bora, 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 time. Entra sozinho pra quê? Calma, time. Calma, time. Nós estamos jogando bem, garoto. Fazer aquela cagada de novo aqui. Passa não, fio. Passa não. Eu ia... Eu ia frechar, mas... Opa. Desceu ninguém? Cadê o C4? Boa. Ah... Eu miei muito esse cara, velho. Ai, errei! Ô, louco! Só tinha o vivo! Que merda que eu fiz, então, velho. Nem vi que tava só. Os caras ficaram pistola, filho. Bom, 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 bom. Vai, vai, velho. Deixa a carinha aí, moleque. Deixa a carinha aí que tu vai tomar... Tomar um prefire agora aqui que tu não vai ficar mais vai esquecer, moleque. Opa, já morreu. Ih, mole... Ih, morreu. Caralho, moleque, papo! Boa! Cadê o C4? Cadê o C4? MF. Meet Super Kill. Deve ser. MF não, cara. Tá MF não. O meu som tá no 1, velho. Vai dar ruim. Se o cara meter a cara no MF, ele toma. Esse mito aí de Super Kill. Ai, caralho. O 7 barra 3. O cara chorando. Bando PC. Já é, mano. Já é, mano. Vamos lá, vamos lá. Esse mito de Super Kill é foda. Vamos lá. Vamos ver se tu aguenta. Ah, não. 26? Que brincadeira é essa, filho? 26 na cabeça do cara, velho. Dois janelas. Dois janelas. Eita, que não sai não, filho. Dois janelas e um A. Caralho. Olha a limãozada que esse cara deu. Só por Deus. Esse cara tá apelando, filho. Tá apelando. Eita, porra. Pior que eu não vou nem apelar, não. Porque quando eu começo a apelar, eu não mato ninguém. Porque eu fico muito, muito louco, velho. Muito louco. O cara ia matar geral, tá ligado? Mete a cara aí, mete a cara aí, velho. Dá uma vaguinha pra tu aí, viu? Moleque, já tá aqui, filho. Esse cara só chora, velho. Meu Deus, incrível isso. Vai. Dá uma cara aí, gatinho. Tá aqui, ó. Tem aqui, tem aqui. Esse A aqui tem, certeza. O A tá clear? Acredito. Acredito que o A tá limpo. Ah, filha, cachorra. Sei nem quem que eu tô jogando esses bombos aqui. Olha a cabecinha do cara passou ali. Eu ainda ia acertando, velho. GG, acabou. GG, porra. Superkill. Não esqueça de deixar o seu like aí, galera. Eu tô quase platina 3 na mito, mito, mito. Falta só um cabelinho de sapo a primeira do dia. Por isso que subiu pra caralho. É nóis. Tamo junto. Um beijo aí pro TK Zeus que disse que eu tô de superkill. Não esquece de deixar o seu like aí. Compartilha com um amigo seu. Tamo junto. Fui. Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky. Primeiro link na descrição.